Ninguém pode aconselhar ou ajudar ninguém. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. É a dica de Rainê Maria Hilke no clássico Cartas a um Jovem Poeta. A minha convidada é uma jovem poeta que se atira na arte de um mergulho pra dentro. Seja bem-vinda ao Provoca, Aline Bey. Muito obrigada, muito obrigada, Taz. Estou muito feliz de estar aqui com você. O Aline, eu vou falar pra eles que você está no seu segundo livro, que está aqui nas minhas mãos. Pequena coreografia do Adeus. Uma coisa linda que já está bombando. Um livro que está sendo muito bem comentado. Mas eu vou querer falar do primeiro antes, o peso do Pássaro Morto. Que quando você me mostrou, eu levei um susto porque era um livro de uma pessoa muito madura. Pessoa, assim, muito vivida. Quantas vidas você já viveu, menina? Olha, eu acho que começa esse desdobramento do eu no teatro, que é a minha primeira imersão artística, digamos assim. E eu comecei a fazer teatro bem jovem. Comecei na escola, envolvendo em projetos. E depois comecei a estudar, de fato, no Célio Helena. Me formei, né? E me formei com 19 anos, terminei esse curso. Então, nessa época de estudos, eu fiz personagens que estavam muito além da minha idade já. Eu ficava com as mais novas das peças sempre, mas as mulheres mais novas da peça já eram mulheres. E eu estava com os meus 15 anos. E estava tendo que exercitar. Eu estou rindo, porque assim, você fala assim, eu era bem jovem. Você é bem jovem. Nem tanto mais, tá? Quando eu mandar uma mensagem, me responda logo. Porque se for para demorar, eu mando uma carta pelo correio. Entendeu? É assim que funciona. Preste atenção na sua vida, rapaz. Então, o teatro tem uma consistência, digamos, nessa decolagem. Com certeza. Eu acho que ele dá uma liberdade de experimentar. de saber que as coisas são muito maiores do que nós. Todas as artes, todas as vivências. Mas que a gente vai experimentar alguma coisa aqui, que é um brincar de ser. E eu acho que esse brincar, essa leveza, me acompanha até hoje. Mas é uma leveza com coisas muito pesadas. Você concorda, não? Sim, sim, sim. Vamos começar pelo título, O Peso do Pássaro Morto. É uma experiência que você teve. Como é que foi isso? Foi criança, na verdade. Foi uma experiência de um canário que morreu na minha mão. E eu carreguei isso, de alguma forma, dentro de mim. Um canarinho que estava na gaiola e que você segurou. E que eu segurei para cortar a unha dele. Minha mãe pediu para eu segurar. E nesse momento, nesse instante, ele morreu na minha mão de susto por estar ali. Foi uma experiência bastante profunda, mas que naquela idade não tinha vocabulário para trazer poeticamente o quanto isso me marcou. E aí eu retomei essa memória da infância e pensei, é uma ótima imagem para me guiar por essa trajetória dessa mulher, que no fundo é ela mesmo, esse pássaro, que poderia ter sido uma força de vida, apesar de delicada, apesar de pequena, mas que não conseguiu ter essa existência aprofundada. Você tinha qual idade quando você estava com o canário na mão? Ah, eu não me lembro a idade, mas devia ser perto dos 10, 11 anos. E o que aconteceu para você poder ter coragem ou formas de expressar o que aconteceu ali? Ali ficou como uma memória de infância, uma dor, como qualquer outra coisa que a gente perde ou que nos machuca. Um pouco como é a infância, né? Que é esse grande acontecimento de corpo com pouca linguagem para dar conta disso. Então eu acho que a gente depois cresce para entender essa infância, para olhar para esse lugar de onde a gente viveu tantas emoções pela primeira vez. e começa a tentar elaborar a partir da arte. Para mim sempre foi assim, escrever é voltar para a infância, sempre. É como morar em algodão doce. Ser pequeno. Não precisa ir para a escola. Só precisa ser leve. Você é uma escritora que está na internet, já nasceu lá, e os seus livros, inclusive, parece que brotam. Você já começa um diálogo lá. Estou errado ou não? Não, de maneira alguma. A internet sempre foi uma ferramenta muito grande para a comunicação da minha geração, né? E eu sempre adentrei e usei essa ferramenta de uma forma bastante solta. Como? Quando eu comecei a escrever, eu publicava muito no Facebook os meus textos. E tive um blog também, que uma amiga minha na faculdade montou para mim, porque quando eu comecei a escrever, foi na faculdade de letras, e eu levava os meus textos para as pessoas e ficava lendo. Estava muito deslumbrada, muito espantada que escrevia. E os meus amigos falavam, não, a gente quer conversa legal que você está escrevendo, mas não é sarau o tempo todo. Eu estava no eterno sarau, querendo mostrar tudo, sabe? Eterno sarau. Eu acho que foi aí que eu te conheci e você ainda fazia uma coisa que era ir para a rua. Sim. Com caixote. Sim. Como é que era aquilo? Era incrível. Na vida é possível, o que beijar é melhor que comprar um revólver. Estou indo. O dia amanheceu e Deus não mora. Tem esse ocupar dentro e o ocupar fora, né? Que tem que ser feito de uma forma simultânea quase, né? A poética, ela é dentro e fora. Então, a gente queria ocupar a cidade como poesia. A gente levava uns livros, como eu trouxe alguns aqui. Eu estou vendo. Aliás, ela trouxe aqui. Ela é uma escritora ambulante, literalmente. Ela tem duas pilhas, tá? A primeira pilha é parecida com a minha. Parecida não, é a mesma. Estamos na mesma ordem também. É, olha só. E a outra, o que seria essa outra pilha? Essas são as pilhas de referências, assim. Os artistas que me ajudam a estar aqui com você hoje. Me conta quem são eles. Tem o Ocean Vang, que é um poeta que eu amo muito. Não sei se você conhece. Ele é escritor, romacista também. Mas ele é um poeta, né? Então, ele tem esse livro que chama Céu Noturno Crivado de Balas. E foi um trabalho que me emocionou muito quando li. Então, trago ele para os lugares. Trago ele hoje aqui para me ajudar a pensar poeticamente. É, aquela mão que a gente pega, né? Eu sei. Esse é o livro que eu estou lendo agora. A Poética do Espaço, do Bachelard. Isso é maravilhoso. Incrível, né? Tem tudo a ver com também o que a gente está falando sobre essa ocupação. Eu estou muito deslumbrada pela Agnes Vardar. Então, está aqui um livro sobre ela, que é o documentário como escrita para além de si. Que é um trabalho também que eu estou mergulhando. E o Kafka, que também está iluminando nós. Esse está cada vez mais atual, né? Imagina uma manhã você acorda no corpo de um inseto. Um monstro gigantesco. E por causa da sua família, você fica preso dentro do seu quarto. Essa é a história do culto, mas super impactante conto de a metamorfose de Kafka. O jovem Gregor se encontra nessa situação bizarra. E a história fala como ele e sua família lidam sobre isso. Eles o trancam dentro do quarto. O desafio de Kafka aqui é uma reflexão pessoal. Será que quem eu me tornei vai ser aceitável pelos outros? Eles vão me deixar entrar? Ou será que o monstro que eu me tornei não vai ter esse privilégio? Na mesma carta, o Huyck, ele fala, ele diz o seguinte, que uma obra de arte é boa quando nasce por necessidade. Qual é a necessidade? Você concorda com ele? Eu acho que o Huyck tem umas frases que colocam a gente para pensar em processo criativo. Eu gosto disso. Eu acho que a gente não sabe de tudo, dos mistérios todos que envolvem a criação, mas eu acho que ele ilumina verdades que reverberam em mim, que me convocam para um lugar de entrega absoluta do trabalho, da arte. Eu sou um pouco romântica nesse sentido. Eu acredito nessa entrega absoluta das coisas. E qual é a necessidade que você tem para escrever? Eu sinto uma necessidade de criar que me vem desde a infância. Então, se eu não estou criando, eu me sinto morta por dentro. E a leitura é um ato criativo muito intenso, né? Então, eu preciso estar sempre lendo. E a leitura me provoca, estamos aqui no Provoca, a fazer algo com as coisas que acabam ficando na mão, até com as coisas que perdi, porque ler também é perder muita coisa, né? Ler é perder muita coisa. E você ainda escreve, agora me corrija se eu estiver errado na minha interpretação, você escreve sobre sofrimento. Eu acho que passa bastante por esse lugar, porque há um corpo na vida, um corpo com presença. Eu acho que é impossível a gente não pensar nessa dor que nos atravessa, porque viver é perder, no sentido do próprio tempo que a gente vai perdendo, né? E das coisas que a gente tem que deixar para trás, do que a gente tem que se despedir. Mas é também um ganhar, né? A partir de tudo. É um estar, é um encontrar pessoas, é descobrir coisas e logo em seguida perdê-las, né? Achar que a gente sabe alguma coisa e, de repente, a gente entende que não sabe. E é uma dança bonita mesmo, né? Não sei, é você que está falando. Eu gosto, eu acho. É possível sofrer com esse sorriso, assim, que você deu? Não, não, eu digo... Sofrer não, perder. Vamos falar de perder. Não, mas vamos falar de perda, porque quando se perde e dá esse sorriso, na verdade, você não falou de sofrimento e sorriu, você falou de perder. Ensina a gente a fazer isso. Eu acho que é pela escrita que a gente consegue elaborar as coisas que a gente perdeu, talvez se aproximar um pouco de como o mundo era quando a gente tinha essas coisas por perto. Mas é sempre ter por perto, porque eu também fico sentindo que quando a gente ama muito algo, a gente quer engolir, devorar, ter dentro. E quase que é impossível, a gente só pode ter por perto, né? Eita glória, eita glória, 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 glória. Eita aleluia, glória, 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 terra! O que será que eles estão falando da gente lá do outro lado? Vamos ver? Raíssa, a Aline Bey tem uma escrita tão poética que dói na alma e é recheada de psicanálise. Olha só. Aposto que ela nunca leu nada teórico. Só quem sente na pele consegue escrever dessa maneira, é bonito demais. Bonito, obrigada. É isso mesmo? Eu leio psicanálise, mas de um lugar de quem não conhece, não sabe, e que se depara com termos e questões que vão muito além da minha compreensão. Agora, o que a Raíssa fala, que você, aposto que ela nunca leu nada teórico, bate? Você é mais da ficção? Não, eu leio bastante não-ficção, mas eu leio sempre com esse desprendimento poético. Eu acho que a gente está diante de um material, seja ele qual for, a gente nunca vai absorver ele completamente. A gente vai absorver algumas partes que conversam com partes que a gente pode ter naquele momento disponível. Por isso que a leitura de um livro não se esgota. Um livro interessante, que tem vida, você está ali naquele momento, você pode voltar ele dois, três anos depois. É um novo livro que te espera. Claro. Outras associações que serão feitas, outras descobertas, né? Você falou do Bachelard ali, me deu uma vontade enorme de reler esse livro, que eu li nem sei quando que foi. É muito especial. Eu estou lendo, né? Não terminei ainda, mas é um livro muito especial, que tem esse lugar da casa como encontro do espaço. Tem tudo a ver com internet. Eu li antes da internet, então talvez está na hora de reler, né? Eu realmente tirei uma nota ótima em redação do Enem, eu juro. Só que ainda fala nós. E tipo assim, eu não falo nós porque eu não sei. Eu sei, mas é nós não tem tradução, gente. É nós não é, ah, somos nós, ou é a gente. É nós? É nós, galera. Tipo assim, a junção do... Sério, é corrente com isso, gente. Daí vem o Lune. Pensei, vou ler um livrinho aqui de boa, né? Para dar uma estabilizada. Fui ler O Peso do Pássaro Morto. Aline Bey, tu me paga. Eu vou te processar por danos psicológicos. Eu estou mais nessa daqui com o Lune. Que eu falei, ah, vou ler esse livro com essa garota. Nós tivemos uma conversa deliciosa. Pum, né? Soco no queixo, soco de carro, né? Tem esse tipo de resposta? Tem, tem bastante. Até uma moça que estava, leu O Pássaro, ontem eu vi a resenha dela na internet. Ela estava falando, ah, um livro roxinho, fininho, né? Bonito, vou ler. Levinho, só. Eu vou levinho, né? Rapidinho aqui. Ela falou, não, gente, não, não é assim. Não, pera. É curioso. Mas é engraçado porque no primeiro texto que eu escrevi, né? No primeiro momento que eu comecei a pensar O Pássaro, que foi dentro de uma oficina do Marcelino Freire, eu não imaginava leitores. E isso acho que também me deu uma liberdade muito grande de adentrar essa Via Cruces, né? Dessa mulher. Porque eu tenho um jeito de ser bastante carinhoso, cuidadoso com o emocional das pessoas. Talvez se eu pensasse sempre que haveria alguém ali chorando, né? Eu ia reclamar desse jeito, você não ia escrever. Acho que eu ia ficar mais, não sei. Você ia dar uma maneirada. Foi bom que você não maneirou mesmo. É, uma inocência ali, sabe? É, ajudou. Agora, você falou de estar numa oficina de literatura com o Marcelino. Dá para aprender a ser escritor? Dá para aprender em si. Aprender e desaprender. Construir e desconstruir, né? É um processo de uma vida. Acho que todo escritor sabe disso. Tem alguma coisa que é muito cíclica no processo. Então, não é uma espécie de escada. Ah, eu estou aqui escrevendo desse jeito, daqui a três anos eu estarei escrevendo melhor ainda. Não é lógico. Não é assim. Não é assim que faz. Porque também a gente toma uma surra muito grande do material, né? Que é esse tema, essa obsessão. A língua que é uma imensidão muito profunda e que jamais se esgota. Então, não existe aprender a escrever. Existe um tentar, né? Um brincar de... Mas a oficina dá uma questão que, para mim, foi essencial, que é o grupo. As outras pessoas em torno. As pessoas que também estão escrevendo. Estar junto, escrevendo e pensando o nosso tempo, fica um pouco mais leve, né? Porque... Que é o contrário, quase, do ofício do escritor que todo mundo imagina, né? Que é aquela coisa solitária e tal. Exato. Você não é muito desse. Não, eu tenho o meu momento de solidão para criar, porque o ator também tem, né? A gente pensa no trabalho coletivo do teatro, claro, é feito no palco, é feito com o outro, pelo outro, a partir do outro. Mas tem um momento que o ator está em casa, descobrindo gestos, assistindo filme, estudando, enfim, pesquisando, sofrendo, pensando, dançando, enfim, descobrindo, né? E isso acontece com o escritor também. Mas eu acho que a gente não precisa só ficar nesse espaço, ocupando esse espaço da solidão. É uma das fases do processo. É muito importante colocar teu texto na roda mesmo, né? Antes de publicar. Cada vez que eu escrevo, eu tento encontrar dentro da língua, que é uma língua materna, a minha língua possível, né? O meu jeito de me comunicar. Onde que eu vou encontrar as minhas nuances, as frestas que talvez só eu consiga dar. Eu acho que o artista quer justamente encontrar essas esquinas de si. É a sua voz literária, né? Que é engraçado que nesse seu primeiro livro já, pra mim, escancara uma identidade. Você bate o olho, às vezes até visualmente na página, você fala, nossa, isso é Aline Bay. Não é? Porque tem uma coisa, tem uma diagramação, tem as palavras escorrendo ali na folha. É uma ficção, não, é poesia, é tudo junto, é poesia concreta, é tudo isso junto, né? É, eu amo poesia concreta, eu amo poesia, né? Eu acho que a poesia é a grande forma que nos ensina a ter mais liberdade na folha, a pensar a partir do silêncio também. Porque a literatura é essa arte da palavra, mas aonde que a palavra silencia? Pra que a sombra dela possa reverberar os ecos, ou enfim... É na página em branco? No meu caso, sim. Tem autores que encontram o eco na própria palavra, né? No meu caso, eu sinto que é a folha, porque a folha pra mim é palco, que é esse lugar onde eu habito desde muito nova. E que não consigo sair, né? Mesmo que tenha saído, também não saio, eu fico nesse não lugar, né? Sim. Que arco é esse? São quatro anos, né? Do primeiro livro pra esse. O que que aconteceu nesses quatro anos e o que é esse seu livro que tá na praça? Aconteceu que eu me tornei uma escritora publicada. E isso nos primeiros anos de criação teve um efeito diferente nas minhas horas de trabalho, né? Seja da forma prática, porque de repente eu tinha que me dedicar a um livro. Então, eu cuidei, cuido dos meus livros como se fossem pessoas, né? Com demandas que existem. Então, o pássaro começou a me levar pra lugares, claro, viajar, trabalhar, fazer evento, oficina, coisas que eu não fazia antes. Ganhou prêmios, começa a ter que dar entrevistas. Isso, é um novo estar no mundo, né? E ele vai virando outra coisa o livro, né? Na mão das pessoas, né? Total. No seu caso, acho que é muito mais transparente isso, porque as pessoas comentam e você responde nas redes sociais. É um tipo novo pra mim de relação de escritor. Geralmente, o escritor não tem, né? Esse saco, sei lá, ou não sabe que pode ser assim. Pode ser. Eu acho que os escritores da minha geração e mais jovens têm essa... Não todos, porque cada escritor carrega as suas peculiaridades, né? O seu jeito de divulgar seu trabalho. Mas sinto que há uma abertura maior pra troca na internet e na vida do que talvez os escritores mais experientes, né? Que nasceram num outro tempo, onde a internet chegou e as coisas eram de outra forma. E aí a gente tem que se renovar. Quando surgir uma nova forma, uma nova plataforma, eu também vou ter que, diante disso, renovar os meus pactos. Ainda mais você que está tão já velhinha, né? Uma pessoa, né? Que era jovem. É, e já foi há muito tempo. Mas, sério, eu acho muito legal o jeito com que você dialoga com a sua turma. Depois eu vou até querer falar algumas dicas suas de empreendedora. Depois não. Eu acho que vai ser agora. Porque no próximo bloco, eu quero que vocês conheçam um outro lado desta menina, que é da empreendedora, influencer, que é outra palavra que surgiu. Mas, pra mim, é uma espécie de guerrilheira de literatura dentro das redes sociais. A minha convidada, Aline Bey. Até loguinho. Morrice Blanchot, um autor francês, diz assim. Escrever não é nada se não coloca o escritor num movimento cheio de riscos. A escritora Aline Bey, minha convidada, parece não ter medo de riscos, de meter a cara no mundo. O Aline, vender livros pelo Instagram, tá? Vamos falar isso. Depois mandar pelo correio por DM. Conversar com seus escritores ali nas redes sociais. Quando que você descobriu, assim, que além de escritora, você era uma mulher empreendedora, na minha visão, que descobre uma nova forma de publicar o livro? Eu acho que é curioso, toda vez que as pessoas me perguntam isso, eu fico pensando que há de assombroso no ato de você pegar o teu livro e pôr debaixo do braço, já que o livro é teu. Pra mim, sempre foi nesse lugar de ser orgânico. Então, eu venho de uma editora, editora nossa, uma editora maravilhosa, uma editora independente, na época que eu lancei o Pássaro, há cinco anos atrás. Uma editora que estava no início de jornada, que hoje já se estabelece lindamente no mercado. Mas o meu livro não estava nas livrarias, e muito poucas, algumas livrarias. E também nunca pensei que estar em livraria pudesse definir o caminho do livro. Porque quantos livros interessantes, maravilhosos estão na livraria, como é que a gente vai saber? Imagina, você está numa livraria junto com clássicos, com livros consolidados. É muito difícil um autor, um autor que está começando, conseguir ter um espaço de destaque, enfim. E eu sempre vi que, apesar das pessoas dizerem muito da internet, ela é uma ferramenta de encontro. A gente consegue, a partir dela, criar uma agenda e se encontrar. Então, a gente marcava com pessoas de vários estados que viajavam pra estar ali, e a gente se encontrava todo mundo. Então, a internet tem essa possibilidade de diminuir distâncias. Isso é muito bonito. E você faz isso com uma naturalidade, que eu queria que você ensinasse. Me ensinasse todo mundo que está vendo, assim, como que se deve olhar pra internet sem botar um carimbo nela também, né? Ela é perversa, ela é um antro só de desinformação. Como é que você conseguiu fazer isso? Eu comecei, então, nesse... Quando eu lancei o Pássaro, eu comprei uma quantidade de livros com a minha editora e comecei a divulgar o livro, vender o livro. Literalmente? Literalmente. Você quer um livro, manda uma DM. É, eu escrevia pras pessoas que eu sentia que poderiam se interessar. No primeiro momento, eram pessoas muito próximas, então, que talvez já me conheciam, que tinham me visto, ou que já tinham ouvido falar. E falava que tinha lançado um livro e que se a pessoa quisesse, é saber mais pra me dizer. Só que a dificuldade do começo foi que o livro não tinha resenha. Então, além de eu ser uma jovem autora, que podia, de alguma forma, estar dizendo que vai mandar o livro e não manda, sabe alguma coisa assim? A pessoa tem que confiar, né? Claro. Ela também gostaria de saber sobre o que é o livro, porque quando você está na livraria, você tem o toque... Tem que estar escrito em algum lugar. O que é o seu livro? Uma outra opinião, né? Exato, não você dizendo, né? Então, eu comecei a mandar pra formadores de opinião, com blogs, pequenos blogs, lugares que liam livros, que tinham resenhas na internet, que eu achava bonito, que confiava no trabalho. E aí, mandei pra essas pessoas no primeiro momento. Então, houve esse investimento, né? De mandar uns 50, 60 livros, começar a ter algum material de divulgação, que daí começou a ser mais fácil fazer essa aproximação, né? E fui fazendo isso por muitos anos. Eu faço até hoje, mando algumas mensagens, mas correio eu não estou mais fazendo, porque não precisa culpar essa... Não precisa. Hoje tem muita gente atrás dos seus livros. E eu percebo que lá no começo, você conversava, você ia atrás de quem curtiu. Sim. Conta isso, como é que funciona? É um jeito de entender quem poderia estar interessado no livro, porque, vamos supor, você lê o pássaro, lê a pequena e faz uma resenha e publica no seu Instagram. Todas as pessoas que curtiram, claro que uma parcela é a tua família, pessoas que admiram o teu trabalho, mas há um interesse no livro. Já tem um início de namoro. Já tem alguma coisa, já viu a capa, né? É isso. Já alguma coisa. Então, eu mandava para essas pessoas e muitas realmente estavam interessadas, outras não tinham... O que eu reparei é que as pessoas não sabem muito o que curtem na internet, às vezes. O nosso... O curtir é muito simples, né? O nosso dedo fica bem soltinho. Eu mesmo curto todos os meus amigos, assim, às vezes a gente nem lê direito, né? Falaram, não, só vou dar aqui um oi para os meus amigos e depois eu vejo qual é a publicação. Então, tem isso também da pessoa. Eu acho que eu já ouvi falar não sei aonde, às vezes acabou de curtir o post e não lembra aonde que viu falar do livro. É engraçado isso. Uma coisa que me toma é que quando a gente lê um trabalho e a gente tem um livro, o livro é quase que um lugar onde as pessoas se encontram, né? O escritor, o livro, que é o ponto de encontro, e o leitor. E é quase como se você criasse um vínculo com essa pessoa. E por mais que o leitor nunca tenha conversado com o escritor, ele conhece, tem algum lugar que toca, que é quase como uma anuidade. Ele conhece de uma forma íntima, parece, né? Íntima. E há alguma coisa que precisa ser dita em algumas leituras que eu sinto das minhas leitoras e leitores que querem me contar uma coisa, querem me dizer, numa urgência de corpo bonita, sabe? Que só a leitura proporciona. Você já ouviu coisas que eu imagino, né? Só de ler o que as pessoas te falam ali nos comentários, quais foram as coisas que te surpreendem? Não, eu jamais diria, porque é uma carta, né? São lugares íntimos, mas é muito forte você escutar as coisas, as histórias, porque os dois livros carregam uma trajetória de perdas, de dor, de violências, e às vezes há o gatilho, né? Então, a partir do livro, a pessoa entra em contato com uma emoção que há muito estava para trás. Ela te devolve alguma coisa dela, porque ela viu em você uma coragem, que talvez ela agora despertou também para contar, né? Exato, exato. E essa contação, essa troca, ela vem muito num lugar de fortalecimento do emocional. E não num lugar só de dor, mas de que, puxa, a partir disso eu consegui fazer terapia, eu consegui falar com tal pessoa, eu consegui entender que o corpo é meu e tomei de volta, enfim, são muitos relatos, assim, que me emocionam profundamente. Mas eu ainda sou do tempo da carta, pois bem, eu recebia muita carta e eu não tenho tempo de responder, eu sou muito ocupado. Aí eu encontrava um amigo, um amigo dizia para mim, não recebeu minha carta não, eu recebi e respondi. Mentira, né? Agora, ele também é brasileiro. Ele entendia o que eu estava querendo dizer, era, olha, eu não respondi não, mas eu gostaria muito de responder, porque eu gosto muito de você. Vamos ouvi-los. Mara, gente, estou emocionada. A Aline Bey respondeu o meu story e conversamos. Será que somos amigas agora? Responde para ela. Com certeza, essa troca, amigas leitoras, escritoras, né? Porque também há uma camada das leitoras e leitores que são escritores ou que desejam escrever. Então, essa troca também é riquíssima, né? Somos colegas de ofício muitas vezes. Madu, Aline Bey, você tem meu coração e todo o dinheiro que não tem, mas vou ter, para ir comprar suas obras e depois caçar você atrás de um autógrafo. Ai, que linda. Que bonitinha, né? Que legal. Que bom ouvir assim, né? Mas você deve ouvir coisas também que você não deve gostar tanto. Sim, com certeza. Ou não. Ou é só like. A sua vida é só like. Imagina, a internet, ela proporciona essa diversidade de leituras, né? Todo mundo pode dizer como se sentiu em relação a um trabalho artístico. E essa diversidade é que transforma mesmo, quase mapeia. Eu costumo usar a palavra mapeamento. Mapeia o quanto o livro, a força do livro, né? O quanto ele dialoga com as pessoas e com o tempo que ele foi publicado, enfim. É bom para a gente, como escritora e escritor, ter essa repercussão. Se a gente souber usar isso de uma forma positiva, né? Entender quais os caminhos que a sua literatura está traçando, seus temas. E não há um risco, Aline, de você ficar só numa bolha, assim, de pessoas que gostam de você e perder a pontaria. Com certeza. E é por isso que eu acho que as horas de trabalho, de pesquisa e de estudo, são as horas da alma, assim. Fundamental, né? No trabalho do artista. Essa troca que a gente tem na internet, eu costumo dizer que são nas horas quase de prazer. Um outro momento. Mas a hora da imersão, da escrita, do diálogo com o texto, com o seu texto, com o texto dos outros artistas, o estudo. Eu acho que é a pesquisa que transforma a gente num artista, né? E a gente precisa se agarrar a isso. Essa é a verdade do meu trabalho, né? Dá a sua rotina aí pra quem tá querendo virar escritor. Eu acho que cada escritor também tem o seu jeito, o seu modo de trabalhar. Eu tava até conhecendo o Miyakoto, que foi um prazer, assim, imenso esse ano. E ele disse que ele escreve no hotel, escreve onde ele estiver. Claro, um escritor muito experiente. E costumo perceber que escritores que já viajam muito desapegam do espaço físico. Não tem outro jeito, né? Vai no avião, vai onde for, né? Mas eu ainda tenho isso de precisar do meu espaço e cuidar dele de uma forma criativa. E da mesma hora também? Também. Eu gosto muito das manhãs. Quando eu tô levantando um livro, não no momento que você tá editando, mexendo, aí eu trabalho o dia todo. Mas quando eu tô realmente trazendo o livro pra luz, eu preciso dessa manhã, dessas primeiras horas, até o horário do almoço. E aí, depois do almoço, é o meu horário de pesquisa, estudo. E aí eu me aproximo do material que pode me ajudar a encontrar o que eu quero pra aquele livro. Aí tem gente que diz, saia da zona de conforto. Eu nem entrei. Eu tô procurando o caminho pra mim entrar, que eu não tô achando. Dê uma dica aí, então, pra uma jovem escritora que tá começando, tá nos assistindo, e tem uma dúvida muito simples. Por onde começar? Sempre pela leitura. A leitura é o lugar do começo e do fim do meio, sempre, né? Mas também é importante a gente entender o nosso funcionamento como artista. E pra que a gente entenda, é preciso começar a criar. Seja de que ponto for. Eu acho que tem alguma coisa que pesa em processo, eu vejo em oficinas que dou e sei disso também pelo meu próprio corpo, que tem um desejo que a gente já começa num ponto interessante. Que a nossa linguagem já esteja madura sozinha. A gente nunca começou a escrever e a gente já quer começar como Virginia Woolf. Não dá, né? Ou seja, começa a escrever. Comece, sem muito pensar de que isso vai ter que virar alguma coisa, sem pensar em forma. Entender, né? Esse fluxo, esse desejo, ouvir o desejo é importante. E tem que mostrar, né? Claro. Tem que ir mostrando, publicando. Hoje tem muitos canais pra fazer isso. Muito. E também, você disse, tem que mostrar, mas também tem que não mostrar. Também tem esse oposto. Sei, é. Porque há um momento que você tá criando o texto que ele ainda é muito teu e que ele não tá pronto pra chegar em nenhum outro corpo que não seja o teu olho. Então, você tem que fortalecer um pouco mais a pesquisa. Há um momento de solidão do escritor que é fundamental, mas há um momento que a solidão precisa ser quebrada, como a gente tava falando, que também é fundamental. É saber ouvir essa temperatura. Eu acho que ser artista é estar muito próximo da tua intuição. Voltando pro lado business, porque eu quero que você compartilhe com eles, porque eu vejo que não é negócio só. Eu tô falando de alguém que tem uma visão de um empreendimento, que significa que escrever é chegar até o outro. Sim. Não é só ter um livro que você vai gostar, vai ganhar prêmios e tal. Você se preocupa com isso, né? Sim. É porque sou leitura e eu sei que um livro sem leitura é uma espera. É muito angustiante do livro. Sim. E eu tenho um hábito meu, que é desde criança, que eu carrego comigo involuntariamente, que é trazer vida, animar objetos inanimados. Então, o livro, pra mim, é algo que respira. Eu trouxe aqui meus companheiros. Eu tô vendo. Mas você fazia o quê? Me conta. Você tinha objetos que você animava literalmente? Eu tenho uma impressão da... Tudo tem uma energia muito forte, mas essa energia me coloca num lugar de escuta da coisa, né? Então, o livro, ele nasce, ele é um objeto que tá ali para o outro. Então, eu escuto a angústia da espera do livro e isso me coloca em movimento. Você, hoje, tá numa editora grande, uma das mais importantes do Brasil, a Companhia das Letras. E começou, assim, como eu já contei pra eles, né? Você mesma indo atrás com uma pequena editora, incrível, inclusive, que publicou o seu primeiro livro. Mas, agora, você foi procurada pela companhia ou você que a procurou? Não, eu fui procurada. E foi algo que aconteceu logo. Eu publiquei o Pássaro e aí eu fiz uma viagem para a Primavera Literária, que foi uma viagem, um evento que acontecia antes da pandemia, né? Em alguns lugares da Europa, em Paris, na Sorbonne, do Leonardo Tonos, que é um poeta, professor de lá. E aí fui divulgar o livro e quando eu voltei, eles me chamaram para tomar um café, para almoçar e saber o que eu estava escrevendo. Eu já estava pensando a pequena, estava em umas primeiras versões muito angustiadas do livro. E depois de quatro anos que eu fui mostrar... Já tinha o nome? Não, a pequena, o nome da pequena surgiu muito depois, quase já nas últimas versões. E foi assim que a aproximação se deu. Nós estamos vendo agora uma onda linda de escritoras, né? Eu estou falando de escritoras, de mulheres escritoras. Aliás, uma foto histórica foi feita no Pacaembu, com mais de 400 escritoras. Coisa linda aquilo, né? Maravilhoso, maravilhoso. O que vocês querem? É dominar o mercado? Ou é algo muito além disso que eu tenho certeza? Ah, é muito além. As mulheres sempre escreveram tanto, né? E sempre ficaram num lugar de publicar pouco. Todos os livros clássicos, eu até me dei conta disso, porque eu participei de uma entrevista com a Antofágica, que é uma editora que só publica clássicos. E eu escrevi a nota de abertura do ensaio Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que eles publicaram agora recentemente, numa nova edição muito bonita. E aí, depois disso, eu fiz uma entrevista, né? Ali, com a casa, e eu precisava indicar meus clássicos. E eu fui pensar nos clássicos e trouxe clássicos contemporâneos, mais, bem mais contemporâneos, que ainda não são clássicos. Porque eu fiquei pensando nisso também. Se a gente for trazer só os clássicos mesmo, a gente vai trazer só homens, só homens brancos, provavelmente todos estrangeiros. Então, há um lugar de mudança que a gente percebe nesse caminho de leitura que a gente faz. O quanto hoje é referência para todas nós a Conceição Vivaristo. Ela é o nosso clássico. Então, é poder reinventar esse lugar de referências que estava muito intocado, muito morto, muito duro, e poder trazer diversidade, que eu acho que é a palavra. E muito limitado, né? É bom falar isso. Quando a gente vê esse jorro de escritoras, é um jorro represado. É. Que ficou sem publicar, como você falou. Sem publicar, não sem escrever, porque as mulheres sempre escreveram. E eu vejo isso pela oficina. Há muitas mulheres, e na maioria dos cursos de literatura, eu fiz letras, a maioria era mulher. A oficina do Marcelino, maioria mulher. Nas minhas oficinas, a esmagadora, maioria mulher. As mulheres leem mais, isso eu digo, pelas estatísticas. Então, há essa escrita sempre foi um lugar. E por que a publicação se demora tanto, né? Por quê? Eu acho que tem várias questões. A primeira é o mercado fechado, porque as mulheres diziam que hoje está se abrindo mais. E há uma dificuldade da mulher se apropriar da palavra escritura. E se ver como uma artista, uma criadora, e se colocar isso no centro da vida dela. E começar a viver isso, né? E não só ficar num plano do sonho, do desejo. Let's go, girls! No próximo bloco, eu vou tentar ainda um mergulho mais próximo da alma desta convidada. Vou tentar dar uma espiadinha ainda mais fundo lá na história de Aline Bey, a minha convidada de hoje. Já voltamos. Escrever, que ótima ideia. Isso deve, esvaziar a mente, deve ser como jogar um balde de água suja no ralo do quintal. Esta é a Júlia, protagonista do livro Pequena Coreografia do Adeus, da minha convidada, Aline Bey. Que delícia conversar com você, Aline. Tenho que dizer isso. Agora, balde de água suja, cada um tem o seu balde, né? O que você despeja quando você escreve, Aline? Olha, esse exercício do despejo tem a ver com a vivência da Júlia, que é a protagonista da Pequena. Ela começa a escrever um diário, porque ela vê na televisão uma personagem com um diário, uma personagem de novela que ela assiste, e ela acha a personagem muito calma. E ela pensa, provavelmente ela é tão calma porque ela está colocando coisas pesadas em outro lugar, né? Porque não deve estar aí na existência. Então, ela começa a escrever como uma forma de dialogar com quem ela é, enfim, porque ela não tem muito espaço na casa, né? Com a mãe. No meu caso, a escrita, ela vem de um outro lugar. De uma... De um desejo... É tão difícil colocar em palavra porque a gente pede, né? Toda vez que coloca, a gente pede. É legal ver um escritor falar, é tão difícil colocar em palavras, que é a profissão difícil do escritor. É, o escritor está diante de um material impossível. Exatamente. Que é a palavra. É, né? É aquela velha discussão. Inspiração, transpiração, não existe inspiração. Eu acredito em inspiração. Para mim, inspiração é exatamente o desejo de expressar algo que pede expressão. Porque senão é como fazer tijolo sem barro, né? A escrita, ela me traz uma presença de corpo, né? Entendo que o meu corpo é o lugar onde tudo que eu quero contar está. Então, eu caminho com uma biblioteca em mim, né? Eu caminho diferente. Como era a casa onde você cresceu? Tinha muitos livros? É... Você teve contato com eles muito cedo? Na verdade, não. Não havia livros. Eu trouxe os livros para a minha casa. Então, por isso que esse espaço de leitura tem a ver com a biblioteca, para mim, num primeiro momento. E a biblioteca da escola. Eu estudava numa escola que tinha uma biblioteca bastante boa. E eu estudava tarde. Então, a luz da tarde, os livros sempre me comovem. E eu gosto de ler à tarde também. Acho que vem ainda desse lugar de hora do recreio. Eu era uma criança muito tímida. E eu gostava de ficar protegida nesse espaço dos livros, né? E me divertia, porque eu sempre gostei de me divertir. Então, acho que os livros me davam tudo. A solidão e o divertimento. Que delícia, né? De tarde, né? Hoje eu vou lá. Vou lá ler. Vai ser uma balada pesada. Nesse livro novo, tem um momento que a Júlia tem um pensamento angustiante, que é assim, Será que eu não amo mais a minha mãe? Você já viveu essa angústia? Não, não. Mas eu entendo porque no caso dela tem uma relação tão difícil com a mãe. E o pior, ela não consegue falar sobre isso com ninguém. Então, eu acho que os sentimentos, quando a gente não fala sobre eles, quando a gente não conversa, não estende isso, vai se transformando numa grande complexidade. E aí é uma confusão de tudo. Porque há esse lugar, né? De o que eu estou sentindo, né? Diante de tudo que está me acontecendo. E eu acho que o diário tem esse papel na vida dela. Tanto que eu acho que, pelo que eu me lembro, ela se pergunta isso na escrita, né? Na escrita, exato. E se você fica guardando e não coloca em palavras, como você diz, pode virar um monstro, né? Vai virando. Pode virar, inclusive, uma outra coisa. Às vezes vira até doença. O corpo reazo de uma forma, né? Por mais que, quando a gente coloca em palavra, nunca é exatamente o que é, mas alguma coisa da grande coisa flui, vai para um outro lugar, se transforma. Por isso é importante. E eu imagino que muitas das doenças mesmo físicas têm a ver com isso, você não sente. O corpo acompanha, né? A emoção. Ele tem um estado também que acompanha essa emoção. Às vezes a gente recalca ao ponto de parecer que ela não está lá, mas ela está. Ela está lá. Não tem jeito, né? Não tem. Aquela coisinha debaixo do tapete. Está lá. E aí quando a gente lê, sobe. Eu adoro o jeito com que você defende a leitura. É tão bonito, porque é quase, assim, saúde básica, pessoal. Nossa, sim. Não é? Com certeza. Básico, básico, básico. Bibliotecas, contato, mediadores de leitura, aproximar as crianças do livro, tirar esse lugar de que o livro é inalcançável, né? E que é mágico. É tudo isso, mas é muito perto. É tão perto que a gente pode tocar, carregar. É nosso. É. Não usa bateria, inclusive. Não dá pau, né? Não descarrega. Eu não tinha pensado nisso, mas com uma leitora tão apaixonada e inspiradora como você, vamos fazer uma playlist? Vamos. Então vamos lá. Playlist de Aline Bey. Jálida Reis, que é uma autora que eu admiro muito, ela acabou de lançar um livro incrível que chama Corpo Desfeito, é o primeiro romance dela. E é um livro que eu acho que tem uma força tão bonita, sabe? Eu comecei a ler e eu falei, vou ler um pouco e quando vi, a noite adentrou, eu não parava de ler. Só terminei quando o livro acabou e o livro não terminou em mim. E é a história de uma menina, e eu não quero dar spoiler, mas tem uma linguagem tão bonita, uma primeira pessoa tão verdadeira, tão íntegra. É um livro que me emociona muito, então fica essa indicação. Um outro livro é Ed Contos, da Karina Bacelar, que é uma escritora que conheci nas oficinas e que publicou o seu livro numa autopublicação maravilhosa. E o livro dela chama As Despedidas, é um livro de contos, mas é um livro que tem um arranjo bonito e me lembra nesse sentido Cortázar, porque quando a gente escreve um livro de contos eu fico sempre pensando isso. Como a gente coloca essas histórias juntas? O que conecta essas histórias? O que integra essas histórias num trabalho único? E eu acho que ela descobre uma coisa bonita, sabe? Que tá oculta entre as histórias, que quase podia ser um romance e não é. Então é um livro muito híbrido, muito incrível. Cada vez que ela dá uma dica, não dá uma vontade de ler? Vai, continua. Deixa eu continuar. Bom, eu vou indicar também o Ocean Bank, que é um livro que eu trouxe aqui, que é um poeta que também me emociona muito. Olha que bonito, parece um caderno, né? É lindo. E aqui é o título do livro, ele me emociona muito, ele é muito noturno e preciso nas imagens que ele cria e ele constrói coisas que eu nunca vi, mas que ao mesmo tempo são profundamente familiares. Também vou indicar um livro da Noemi Jaffe, que é o Lili, novela de um luto. Que é uma... Ai, é tão precioso. É maravilhoso. É maravilhoso. O Luto... Conta. É um livro pequeno, né? E ele diz sobre essa morte, essa perda da mãe, que é interminável, na verdade. Então, a partir de um cuidar dela e depois cuidar da casa e do que ficou, ela começa a fazer o desenho do que a mãe foi pra gente. É muito bonito. Que coisa extraordinária que é quando uma pessoa fala de algo que ela gosta e a gente sabe que é verdade. Eu me chamo Júlia Munjuba Terra e não acredito no amor. Se eu pudesse escolher, gostaria de me transformar em uma música, porque além de bonita, ela desaparece. Esse negócio de sumir por um tempo deve ser o máximo. A Júlia, do seu livro, não acredita no amor. Que coisa difícil, hein? E você? Eu acredito, mas eu acho que ela também acredita. Eu acho que ela diz. Mas, assim, o que se diz, a gente sabe, a gente está no Provoca, né? Quantas coisas que a gente diz e que a gente está dizendo o avesso do que é dito. Então, eu acho que ela diz o avesso muitas vezes, mas ela está nesse estado, né? De tanta tristeza e dor e violência que ela sofre, que ela fala raivas em forma de frases. Que são um pouco, são verdadeiras com o sentimento do minuto, mas não com uma existência no todo. E como que eu posso acreditar agora em você? Provoca, né? Você acredita em que profundidade do amor? Eu acho que o amor é o único modo, para mim, de estar viva. Não há outro pacto possível que não seja com o afeto. E o amor, para mim, ele está no lugar do trabalho, das amizades, do romance, do mundo em torno. É o como a gente se relaciona com tudo que a gente toca. Eu estou sentada nessa poltrona cheia de amor por ela, pelo que ela colhe, pelo que ela é, pelo que ela desenha, pelo que ela cuida. Então, é um estar interessada, curioso, atento e respeitoso com o espaço, né? Saber que a gente chega mais a outras coisas que estavam e que estão. E o que acontece quando levamos uma patada do amor? Há de se levantar. Vamos se levantar dessa poltrona que deu uma... Há de se levantar. É, né? Sim. Porque acontece, né? Claro. Acontece muito e a gente estava falando já da internet, o quanto que é legal conversar, mas tem uma hora que você leva também. Claro. E é saber usar a energia disso tudo. Como? Eu acho que tem a ver com o tempo, que você gasta ou investe, depende do jeito que você olha para isso, com as coisas, né? Então, assim, estar ali, trocar, mas saber que há um momento que o celular precisa estar longe, que você vai ler o seu disco, que você vai conversar com as pessoas, que você vai ler o seu livro, que você vai escrever. E falando de amor, né? Isso que você diz, o amor da patada, a escrever é tão isso. A gente leva a patada o tempo todo da escrita, o tempo todo e a gente está ali, né? Então, o amor não é algo burro ou algo que te coloca num estado constante de encantamento. É estar ali, apesar dele. Eu acho que isso é um amor. Levando pancada. Muita pancada. Uma das escritoras que você admira, a Elisabeth Bishop, que fala, a arte de perder não tem nenhum mistério. Porém, eu não entendo. Você concorda com ela, né? Qual é esse mistério que a gente cria em torno da perda, que às vezes nos distrai? Eu acho que quando ela traz, claro, a gente pode fazer uma análise super profunda do poema, lendo novamente, se aproximando, mas eu acho que quando ela diz que a arte de perder não tem nenhum mistério, é uma tristeza da perda aí. Talvez tenha um pouco daquilo que a gente estava falando da frase da Júlia, que ela diz o avesso. Dentro do que se diz, há o avesso do que é dito. Em todas as frases, tem a sombra sempre, né? Então, não é nenhum mistério, porque tenho exercido isso, ela diz, né? No poema, de alguma forma, tanto. E vem uma melancolia tão grande quando ela diz que está se acostumando já. Quase como se fosse um jogo que ela conhece. Há uma melancolia aí. É, e há também um estímulo, né? Vai lá e joga no ventilador, não tem? Claro, tem também. E isso que me pegou quando eu escrevi O Pássaro foi esse sentimento de resistência. Porque apesar de tudo que vai e de tudo que fica do que foi, a gente está aqui. Então, esse estar é muito forte, algo que finca, a árvore e tal. E aí eu acho que O Pássaro nasce dessa resistência. Porque a minha personagem é uma aveia cruz, mas ela se mantém de pé o tempo todo. Às vezes louca, às vezes vazia, às vezes exausta, mas ela está linda. Qual foi a grande perda da sua vida? A teatro. O teatro, mas isso ainda... Isso ainda a gente vai resolver. Esse contrato, nós ainda estamos trabalhando aqui. Você vê que hoje eu trabalhei muito aí, né? Sua carreira de atriz... Não, eu vou deixar com você. Depois vamos trocar esse telefone. Foi lançado aqui, entendeu? Eu tenho certeza que muita gente olha para você assim. Como eu olhei, desde o nosso primeiro encontro, você é uma grande comunicadora, além de ser uma escritora. E isso é um preço que a gente... A vida cobra. O pessoal vai querer te ouvir muito ainda. Obrigada, Tati. Está preparada? Não, eu não sei. Eu acho que a escrita é o meu primeiro... A escrita é quem eu sou. Qualquer coisa que atravessa esse tempo de escrita, que me tire as horas imersivas da escrita, não é possível que adense. Vai ter uma competição pesada. A competição, exato. A competição das horas. Se prepare, você que quer me contratar, é isso que ela está falando. Você vai ter um concorrente forte, não é isso? É a escrita, com certeza. Que maravilha, que bom. Eu fico feliz de poder esperar vários outros livros de Aline Bey. A protagonista do Pássaro Morto, uma hora pergunta para a sua mãe, o que é morrer? Eu te pergunto agora, o que é morrer? Eu acho que a gente escreve para descobrir, né? Mas ela diz ali que o bife é morrer, no pássaro, né? Porque morrer, não lembro exatamente o trecho, mas a gente não poder escolher o que farão com a nossa carne. Há uma vulnerabilidade total dessa morte. Eu acho que eu escrevo para descobrir o que é morrer, porque como ninguém morreu aqui, de todas as pessoas que eu conheço, ninguém morreu. Há uma grande angústia em saber exatamente o que é morrer, né? Talvez o grande mistério da existência em relação ao desaparecimento. Por mais que a gente saiba que as pessoas morrem, que a gente vai morrer, que tudo morre, me espanta o espanto que eu sempre me pego quando alguém diz que a pessoa morreu. Mesmo quando a gente tinha uma espécie de doença que já se agravava, a pessoa tem uma idade muito avançada. Enfim, a surpresa da morte, ela não está só restrita às mortes que são incabíveis, que são desproporcionais. Há um susto no desaparecimento, uma incompreensão de que uma pessoa está e não está mais. Eu tenho lido o Lobo Antunes e ele fala bastante sobre essa questão da morte, que ele não acredita que as pessoas que ele ama não estão lá. Que ele vai para a casa dos pais e imagina que as tias vão poder entrar a qualquer momento pela porta. Há uma impressão, uma incredulidade muito grande, né? E eu acho que isso coloca a gente em movimento artisticamente também. Então, jovem, madura, Aline Bey, você está pronta para me dizer o que é a vida? Eu tenho essa pergunta. A vida... Eu acho que a vida, ela é um morar na boca invisível do tempo. Eu acho que é isso. É? Ok, então me diga agora, Aline Bey, o que é a vida? É um morar na boca invisível do tempo. Então eu vou tentar de novo. Então me diga, Aline, o que é o tempo? É a boca da vida. Olha, Aline, você quer ficar morando aqui? Eu quero sim. E tem algum lugar preferido? Eu gostei muito das luzes. É. E acho que tem um potencial para escrita aqui. Para escrita? Olha, essa mesa é boa para escrever. Essa mesa é boa. E aqui, não cabe uma biblioteca? Cabe. Eu acho que a gente está botando livros no provoca. Aí você fica ali, vai indicando coisas. Eu acho. Eu fico de mediadora de leituras, assim. Eu não tenho dúvida ainda. Os entrevistados falam coisas, a gente procura um livro e fala, leia isso. Você pode me ensinar como conversar com o pessoal que está lá, doutora? É, então. Você faz isso também. Como é que a gente faz para conversar? A gente pensa que a pessoa está perto e que a tela é só uma distância, enfim, sensível, assim, mas que o importante... Será que eles estão ali? Acho que sim. Será que eles curtiam? Beijos para todo mundo que assistiu o provoca, gente. Muito obrigada. Bem-vindo pela visita, linda. Obrigada. Obrigada. Obrigada.